E aí E ora vamos dar um vídeo aqui de volta do vídeo É bem traduzindo o vídeo epico épico de um site de diferente Vamos já a Tuga Entra raça 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 Vamos lá vamos lá Raça estou em trato e fazer login com a Steam pessoal Estamos aqui para um vídeo de CSGOELL Pois é mais um site checkpod pessoal Não há referalink, foda-se, é um site tipo, para quem? Para quem de vocês não tem pizza de git, quem tem tipo 10 centimes, estão a ver? É o site ideal para vocês. Porquê, pessoal? Porque para já é pouco conhecido, não é? Isto eu gostava... Ok, estamos em iniciação, iniciação, vamos lá. É pouco conhecido que vocês veem aqui estão 25 players online, está pouca gente. E como vocês veem as apostas... Players? Hã? 26? Players? Sim, players. Ok, é um gajo que entrou com 2 euros. Sim, pessoal, mas como vocês veem a maior bet... Rápido! Betrar items! Oh mano, preciso meter o meu trade league, ô Tuga! Isso vai demorar para caralho! Eu preciso meter o meu trade league! Oh! Tu começa a ser com 42%? Anda lá, mano! Não, mano! Por favor, rápido! Eu acho que ela senta em casa de positos e já ninguém entrou. E agora vai ser... Foda-se a sério, Tuga! Vá a p*** aí! Agora vamos rezar, aqui é para que eu não perca. Está aí o raça, está aí o raça! Vamos lá! Raça! Já foste, mano, ô Tuga! Chupa-vos, mano! Perdeste! Nem cheiraste, Tuga! Nem cheiraste, mano! É que um gajo com 29%! Nem cheiraste, ô Tuga! Já foste, abalhote! Oh, já não ganhas, Tuga! Já não ganhas! Já não ganhas, mano! Oh, já está o Q2A! Pode ser... Raça! Oh! Uh! Raça! Já sabes, a minha percentagem... Não te esqueças, Tuga, mano! Feito! Não te esqueça da minha percentagem... Ok, eu recomendo vocês terem sempre uma cena... E esse gajo tem tipo, 4 facas! E eu não tenho... Eu só tenho um arcabia, esse gajo, mesmo! Oh trario... Vocês ficam com uma cena aí no best item... Mas eu vou meter isto para o lado, para vocês nem verem o que é que vou apostar, só bem depois quando aquilo já estiver lá, na prata, em cima, mesmo! Espera aí, quando apostares depois aviso... Vai-vos meter... Que valores? Valores de isso, não é? Eu vou meter valores entre... 1€ a 5€! E aí a 5 euros tu ganhei mesmo aqui já! Oito agora estás a brincar! Siga lá agora! Ó Tuga olha 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 estou a falar pianinho mano! Não está a correr o tempo! Não está a correr o tempo! Vai fazer uma cena! Ó Tuga o tempo só fica... Oh! Para a cabeça direita! O tempo só fica a correr quando... Rapaz estão duas pessoas! Exatamente era isso que eu te ia dizer! Eu vou apostar 1 euro agora e tu esperas porque se houver pessoal aí... Que tiver aí pessoal aí a tentar... Sniper! Sim mano! Eu já vi o tempo que isto demora! Lembra-se isto demora para aí entre 10 a 15 segundos humm... É na que a rapidez! Na rapidez da raça não é? Quando tu faltar para aí 30 segundos... Se vires que está favorável para mim ou para ti... Por exemplo eu vou meter 1 euro mas depois se calhar mete mais um bocado se conseguir a seguir! Estás a ver? Sim! Ah mete lá 1 euro tão caralho! Perfeito! Ora já postou alguém! Ora já está! Se foda! Ah vamos... Vou esperar para aí até aos 30 segundos se calhar! Vamos lá manos! Vamos lá manos! Já sabem! Mas sei como eu falo isto é para quem vocês têm... Pouca guita! E já recebi as armas! Só para saberem! Pronto! Bem! É rápido! Mas isto é para quem vocês têm pouca guita! Não é para aqueles gays... Epá bom! Vamos apostar 300 dólares! Não manos! Isto não é muito! Como vocês vêm aqui o max spot! O pote máximo de sempre da história! Foi 200 e tal! Mas eu sei que vocês vão vir para aqui! Vão logo a pegar o cancro aqui no site! E apostar logo a vida! Porque é assim vocês fazem! E vai ficar com um gajo a apostar 1000 dólares cada vez! Eu e Ultimate como estamos aqui a jogar os dois ao mesmo tempo! Depois a gente no final... Dividas mesmo! O outro fica acreditamos de um ao outro! Depois a gente troca tudo! Exatamente! Isto é... Também mas vocês podem fazer isto! Como podem ver! Há pessoal só a apostar tipo 51 cêntimos! Há sites que não deixam apostar menos de 1 euro! Não deixam apostar caixas! Há sites que não deixam apostar outras cenas! Isto é muito fixe! Para quem é que me fala! Para quem é pobre mano! Tipo é como eu falo! Estamos a ser muito sinceros pessoal! Eu podia dizer! Não mano! Isto é para toda a gente! Dá para achar todos aqui! Blá 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 blá! Tem uma cena fixe! Porque se vocês ganharem! E se vocês tiverem a cena do site! Vocês ganham mais 5% da win! Exatamente! Se vocês tiverem CSGO well na Steam! Eu não tenho essas merdas! Porque foda-se! Isso para mim dá a karma negativo! Karma negativo! Metes isso! Eu também não tenho! Quanto é que vais a apostar? Vou apostar tipo 2 euros e 94! Pronto! Eu vou apostar 3 euros e 96! Está-se bem! Falta 1 minuto! Vamos aguardar! O maior gajo! Tem 41% de quanto é que ele apostou! Apostou 1,78! Depois de outras coisas! Fica favorável para mim ir para o ultimate! Se continuar assim! Se ninguém apostar mais de 2 euros! Não! 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 Eu já aposto na minha oferta! 30 e cento! Metes? Eu mandei! E se a Steam me permiti! Está ali a rodinha! Pronto! A fazer proposta! Isto está um bocadinho lento! Demora para aí! Mas é da Steam mano! Já está! Já está! Ok! Vou entrar os dois ao mesmo tempo! Já cliquei ok! Mas continua lá a rodinha! Mas aquilo já apareceu sucesso! Pronto! E se agora esperas um bocadinho que já entre no site! Isto está rápido! O site é fixe! Sim manos! Mas tipo! A rodinha ainda está ali! Na minha Sitinha! Já está! Eu e Ultimate temos 60% no total! O que é fixe! Pronto! Siga mano! Agora eu cheguei a um gajo de meta de 10 euros! Aí está mano! Aí! E o Snipe está feito! E está a vitória para nós! Exatamente manos! Já sabes! Era lindo! Era um gajo a apostar agora! 100 euros! Ou eu e Ultimate ganharmos! Isso sim! Era fixe mano! Exatamente! Não! Era melhor que fixe mano! Já sabes! Se ganhares! Ficas no dia de 3 euros! O que mano! Não! Se eu ganhar! Não te fico a dever nada! O que chupa! Acerto! O que é a vida da puta mano! Não me acredito Tuga! Estão nos fuzidos! Digi mano! Vai ganhar a greja com cap cor-de-rosa! PUTA! SUA PUTA! Isto se chama-se o Snipe! Estamos na merda Tuga! O que é?! O que é?! O que é?! Ai meu Deus! 8%! Vamos lá mano! Ganhei ao Tuga! Já está mano! 8% mano! Não! Não! Mano! O gajo foi corno mano! No último! O que é mano?! O que é Tuga?! Hum! Eu estou a ver também! Caga nisso! Foda-se mano! Sim! Sim! Estou a ver! Mas caga! Siga! Vamos esperar pelo próximo pote! Foda-se mano! Mano! Isto é assim! Mas vocês viram isto! Foi uma raça malvada que aconteceu aqui! Foi uma raça malvada! No último segundo! Pá! Foi uma raçada malvadeza mesmo! Deixei-me por aqui outra cena! Agora vou esperar mais para o fim! Nós também fomos estúpidos tu! Há apostar muito no princípio! Não pode ser assim mano! Não pode ser! Temos de deixar a cena tipo correr mais! Ambientalizar-se aquela! Oh yeah! E depois é que se aposta! Já alguém meteu ítems não tu? Hum? Já! Não! Ainda não! Eu nem ia meter o ítems! Vamos ter calmo! Isto era a vitória mano! Tinha de vir aqueles dois otários! Ok! Ok! E já tinha aqui a minha proposta! Perfeita tu! Tu! Quanto é que vais apostar? Eu estou a ver o que é que eu vou apostar! Fala mais alto que as pessoas nem te ouvem! Quanto é que estou a ver o que é que vou apostar otário! Porra! É surdo! Limpa a puta da cera do ouvido! Chupa motor! A Steam está lenta! Que nem um bode! Pois! A Steam está lenta não! A Steam está uma merda! Acho que é assim a palavra! Porra! Não importa! Já apostou! Um garoto e tal! Na frente! Não problema! Só é o mesmo gajo de há pouco! Só mesmo porque sim! Não tem a puta da mania este senhor! É preciso meter assim o... O... Coiso privado! LOL! Deu pena agora! O perfil privado? Ya! Que é para... Tu não bezes os milhões que ele tem lá dentro! Que é que tu pensa! E um dólar mano! Um dólar! E de repente aposta uma casa! Aparece uma escritura! Tipo ali ao lado! Foda-se! Ó Tuga! Eu mesmo! O que é que vais apostar? 2 euros! Está perdido! E 34! Mas eu também vi que este cara vai fazer o mesmo que fez há pouco! Aposta ao início! E depois para o fim! Toma lá! 20 euritos! E eu 100 euritos! Não! Não! Isso não tenho que lhe dar para fazer! Pois é porque eu tenho uma sorte de caralho! Oh! Outro caixa com 1 euro! Interessa! Interessa! Agora é só esperar! É só esperar? Agora é esperar! Esperar! Mete queixas Tuga! É isso mesmo! Vamos fechar o filha da puta do pote! Deixa os gays de apostar! Estás a ouvir Tuga? O problema é que são 100! Estás a brincar comigo? Não é isso! Eu sei que são 100! Quanto é que podes apostar? 20 cada um! Fala-se nós dos dois conseguimos meter logo 40 Tuga! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! 9! É isso mesmo! Metes 20! Estás a ouvir Tuga? Já é o que eu estou a fazer! 5 linhas ok! Está pronto! 2 euros e 74! Vem cá! Não metas Tuga! Que é para os gays de depois... Mas o problema é que depois vem o... Last Deposites! Mais 200 Items! LOL! Esse é o problema! É porque este site tem aquela cena dos... Todos têm isso! Quase todos! Muitos têm isso! Muitos já têm isso! De resto, o site não tenho nada contra! Está fixe! Está rápido mano! Nenhum site está rápido hoje em dia! Está-se fodido! Está rápido até vocês vêm para aqui! Que vocês explodem esta merda! Fica lento meu caralho! Logo! Aí é que está o problema! Calma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos esperar! Tuga! Maltejam 60 Items! Que é só apostar mais um gays para aí! Se o gays apostar 14 Items já dá! Nós metemos logo a raça dos Items todos! Foda-se! Como é que isso está? Isso está a falta um minuto! Olha! Aí está Tuga! Aposta! O mesmo gajo outra vez! Sim! Mas ele só meteu 2 euros! Siga Tuga! Aposta! Ele agora já não tem tempo para meter mais nada! Eu acho que não! Já está! Está a rodar! Mas já está! Já aceitou! Olha lá! Feito! Já está tu também! Mas não está lá! 20 Items! 20 Items! Não quer saber! Eu também meti 20 Items! Vamos lá! Vamos lá! Estás a ver! Mas o gajo tem 50% porque apostou! Ah! Mas o gajo já não consegue pôr mais nada! Apostou no total 2 euros e 80! Vai! O que é mano? Entrou em outro gajo! Falta eu! Ah uma raça! Oh raça a tua mano! Oh raça! Oh raça! Olha! Já foste a Tuga! Já foste a Tuga! Eu apostei a mesma altura que tu! Quando tu disseste eu... Aposto que meteste tipo um Itamameis! E isso não aceitou a troca! Não pôs nada do Itamameis! Um Itamameis! Um Itamameis! Foda-se a Tuga! Assim não dá mano! Está perdido mano! Foda-se a Tuga a sério mano! É calma filho! Oh Tuga! Oh mano! Não é o problema! Aposto que meteste um Itamameis! Eu também não aceita! Vai lá ver a proposta! Deve estar pendente! Foda-se a Tuga! Tu deves ter metido um Itamameis! Não meti mais nada de um Itamameis! Eu sei contar! 5 filas e está feito! Ei! Oh Tuga! És uma merda! Oh Tuga! Foda-se a Tuga! Vai para o caralho! Oh Tuga! És uma merda mano! Foda-se! Nem nos last depositos Tuga! Vai para o caralho! Oh Tuga! Oh! Propostas enviadas! Uma pendente! Vou entrar na próxima! Agora vou para o caralho! Agora vou cancelar! Não cancelas! Não cancelei! Não vou entrar na próxima! Logo aí nisto! Oh! Suck it! Oh yeah! Oh my friend! Queres ver agora 3 ou 4 cais entrarem no nada a fazer tentar snipes? Aposto! Contigo! Não! Não! Mas eu ganhei certo! Oh! Eu ganhei certo! Ganhaste sim! Mas... Oclui um erro ao modificar esta proposta de troca! Tenta de novo mais tarde! Ainda por cima não me deixam cancelar na setima puta da proposta! Ah! Mas esse time... Vou para a puta que vos pariu! Tuga! Quero ver quanto tempo é que demora a receber! Tu saibas daí 2 segundos mano! Isso é porque foste tu! Para mim é 3 horas! Não! Foi rápido! O pior é que a setima anda toda a mamada da puta dos cornos! Não é dos cornos mano! Acho que ninguém encornou a setima! A setima é gostosa tu! Porra velho! Ok! Vamos aqui outra vez abrir! É tão uma cena para apostar outra vez! O que é que está lá? Tuga Massa! Está a cima mesmo a ver! Não! Está lá um gajo! Vamos apostar mais uma vez! Portas troca! Continua pendente! Já não está pendente! Porque eu cancelei! Agora sim! Vamos lá apostar! Bet your items! E sim! Eu sei quando está até 20! Sei quantas filas são precisas! São 5 filas! Mas há bocado fizeste alguma merda! Não sei o que fizeste! Não fizeste tempo! Vão ter as mesmas armas! Até aparece aqui em amarelo a dizer! In trade! Mas já não está em trade! Então pronto! Não ponhas as mesmas! Pode haver alguma arma aí! Eu vou te explicar o que aconteceu! Queres saber? Alguma dessas ainda não está negociável! Negociável! Como assim? Ainda está naqueles 7 dias de pizza! Não! Não está! Estas são armas que eu ganhei! Eu não tenho dessas armas! Pessoal está aqui! Vocês veem aí! Aí para o pai! Estão aí 10 dólares! Isto são 10 dólares! Eu não tenho maneira de lhes mostrar! Mas pronto! São 10 dólares aqui! Queres que eu o meta já? Não tenho! Mas é muitas queixas! Aí está! Pera aí tu! Estou só a aceitar as armas! Para o pessoal ver que já recebi as armas! Se assistir-me também me deixar aceitar! Quanto tempo é que falta? Quanto tempo é que falta? Não vou apostar na 10 euros! Juro que não vou! Vou apostar tipo 2 euros! Já está! Acabou! Enviado agora! Quanto tempo é que falta para isso aí? Comunica-me tu! Não começou ainda! Vou apostar isto aqui para o lado! Porque já sei que a Steam! Vai começar quando a minha menina vai a te entrar! Estás mesmo a ver! Ah! Estão pronto! Ok! Eu gostava só de ver se esta merda aceitar uma puta de oferta era possível! Steam! Oh Steam! Já recebeste as cenas? Já mano! Mas a Steam! Eu disse! Para aceitar! Para aceitar! Não está assim muito na raça! Ok! Oh que é um erro! Foi o que ele disse! Mas muitas vezes diz que ocorreu um erro mas não ocorreu erro nenhum! E quem é que entrou? Foste tu! Pois! 77%! Lá está! E está a demorar para caralho! Eu já tinha apostado! Ué! Por isso eu gosto de apostar! 100 meses já recebi aqui! Um minuto! Não! Não recebi mano! Está ocorreu um erro! Está ocorreu um erro! Eu tenho ali a proposta mas ocorreu um erro! Sim senhor! Manos! Não haja dúvida Steam! Estás muito boa! Foda! Manos! Eu tenho a proposta! Depois aceito a puta da proposta! Foda-se! Eu quero mas é que vocês venham a apostar! Mas é que vocês vieram aqui para ver! Está lento tudo isso? Está um bocadinho! Para ir num minuto ou num minuto e trinta aposto! Se não! Na boa! Já apostei eu! Pelo menos o meu está valente! Já apostei! Já apostei! Vamos ver o que é que se passa e o que é que não se passa! O que é que entrou? O que é que entrou? O gajo da TV! O TV! O TV! O TV! Só que ele só meteu 15 itens! Que é para te causar a falcatrua! Ele pôs 15 itens para quê? Para que é que foi? Imamar à sombra! Não! Para depois de ter 5 itens ali de manejo! Que assim mete 5 itens que valem tipo 1000 dólares! E já foste! Não! Só pode meter 3! Não! Pode meter 5! Não! Ainda pode meter 53 itens! Não! Oh coiça de gato! Ele só pode meter 5 que ele meteu 15! Não! Pode meter 53 itens! Foda-se! Ah! Já está! Já está! O que é? Mais percentagem? Já foste! Está perdido para ti mano! Falta uns 30 itens! Deixa-me ver se a puta da Steam já decidiu aceitar a minha acionas! Acho que já deve ter decidido aceitar não? Já aceitou! Oh Tuga! Isto é uma festa mano! Deixa-me ver quanto é que vale as duas alubaretas! Que é isso que eu quero ver! Que as duas alubaretas parece-se balas vistas! Não há muitos 5 centímetros! Mas isto aqui vale uma e tal! Bem mas é ué que caixas! Que merda Tuga! Mas também eu aposto as caixas depois aí! Está-se bem! Humm... Ya! 32! O Tuga tem mais percentagem! O Tuga deve ser chá mano! Isto Tuga deve ser chá! Ei! O que mano? O que aconteceu? Perdido outra vez! Não! Não! Estás com mais percentagem! Estou com 26%! Estás a brincar com a minha cara! O cão a te ensinou merdas! Foda-se! O cão tinha apostado uma pista! Ele tinha apostado tipo 1€! Só que depois ele pegou ele! Esse é outro problema! Só se devia poder apostar uma vez! Mas isso é muito cheio se dá para fazer Tuga! Tu és burro mano! Mas é otário! Se apostaste uma vez acabou! Não podes apostar mais naquela ronda! Olha lá os depositos! Aí está! Agora vai ir mais 100$! Tu agora vês aí só facas carambitos! Não mas vou ganhar! Vou ganhar eu Tuga! Não te preocupes! Fogo! Temos 40% de chance de ganhar! Se eu perco! 50 Tuga! Temos 50! Mas está aí o cão! E ele! Let the dogs out! Uh! 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 Já foi! Olha ali eu! Olha ali o cão! Que merda! Vai ganhar o cão! Oh! 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 Está aí a troca mano! Estas trocas rapidíssimas mano! Isto demora 10 segundos a vir a troca! Ok! Está a fazer proposta! Oh! Oh! Está lá um gajo com 26€! A sério tu? Está lá um gajo com 26€! 26€? Sim 26€! Meteu uma... Uma Cyrex! Quer dizer lá! Mas eu não vou meter 26€! Mano! Eu metia o que eu tenho melhor do meu inventário! Só mesmo para tentar ganhar o gajo! E tu metias tipo uma cena assim que valesse para aí de 30€! Eu metia tipo 10€! Ah! Para perder! Não! Não! Tenho que tomar frente! Teste certeza? Eu vou pôr! Mas não vou pôr esse valor! Vou pôr outro tipo! Metade do que ele pôs! Pai! Que é para ter 25% de chance! E tu metias metade do que ele pôs também para ter mais 25% de chance! Já só tinha metade de chance de ganhar ele! Se foda! Vou meter a minha AWP! Sei que vou perder ela! Mas que se foda! Para! Tu gato! Não metas! Tu gato! Se ocorrer um erro outra vez! Portanto a Steam não me deixa aceitar as merda! Não consigo apostar assim! Não vale a pena! Ganhar a capa! Não vale a pena mano! A Steam não me deixa aceitar as merda! Sempre ocorrer um erro! Estou melhor até que ocorrer um erro! Foda-se! Se calhar já está! Está! Pois está! Já está! Eu sei que já está! Como há bocado já está! Claro que já está! Mas o que acontece é que... Demora tempo as armas a chegarem lá! Porque... Acorrer um erro! Acorrer um erro! Acorrer um erro! Error! 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 Ah! Já estão! Já estão! Ok! Vamos lá! Bet your items! Este time nem me diz o preço do que estou a pôr! Pois! Vamos ter calma! Triste! Oh! Espera! Que esta merda me diga quanto é que eu tenho ali! Mas pronto! Ok! Ainda não está lá tudo! Posto! Ok! Eu vou apostar mano! O que é que apostaram? Não viu! Olha! O gajo apostou 44 euros! Ah! Não! Não vou neste! Caga nisso! Hum! Não! Não! Eu vou porra! Estou-me a cagar! O gajo não tem 44 euros! Não! Claro que não vou por 44 euros! Vou meter pizza! Mas vou porr mano! Vou por tipo 5 horitos! Fico com 10% de ganhar! Não é boa! Isto és tu! Eu não tenho 5 horitos! Não vou neste! Vou a seguir só! Não é boa! Mas também é o último do vídeo! Não vais fazer um vídeo de 2 horas! Ok! Este aqui é muito pouco provável! Mas já ganhámos duas! Já ganhámos duas! Já ganhámos duas! Já é bem bom! Ok! Aí está! Manos! Não há problema! O gajo tinha ali a bula de terreno! Ficava mesmo em mim aquela bula de terreno no meu inventário! Não! Aí o gajo apostou-me mais ainda! Mais! É! Mete mais! Não! O gajo adicionou para ele um item! Não era assim! Já percebi! Ok! O gajo pode adicionar até 20 ítems! Exatamente! É isso que eu te estou a dizer! Não dá para apostar 20 vezes! É tipo! Pois! Mas por isso é que o gajo deixa lá 5 sempre parte! Ah e tal! Está aqui uma faca atrás! Feito! 5 facas! Terá! Great! E pérdias! E eu chupamos mesmo! Era assim que ele dizia! E eu... Eu já apostei! Só que isto está... Está na raça! O que é que eu faço? Não posso fazer nada! O que é que você há de fazer? O que é que você há de fazer? O que está a fazer? O 7%! Tem estátua! O E-METALLE! 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 Aí está! Está à vitória! Está à vitória! O gajo ali do... Daquela carinha... Adiciona mais 100€! Não! Estou a brincar! Estou a brincar! Está à vitória! Está aí a vitória para mim! 7% é mais... Se ganhares dá-me qualquer coisa! Já são 80$! Dou-te qualquer coisa se ganhar! Mas aqui é muito difícil! Estás a brincar! É impossível ganhares! Impossível não é impossível! Olha ali o bicho! Olha tu ali! Olha ali! Olha ali duas! Três! Quatro! Cinco! Olha lá! Oi! Filha da puta! Não deu! O que é que vocês queriam? Eu também queria! Mas com o 7% era muito difícil! Não importa pessoal! Já sabem! Deixem o vosso like! Se quiserem experimentar já sabem! É ficar o link na descrição! Não há referral para este site! Portanto não podem ajudar! Obrigado a quem vocês queriam! Eles são uns amores! Deixem o vosso grande like! Favoritem! Partilhem com os vossos amigos! Já sabem que eu não tenho assim tanto dinheiro! E este é um site ideal! Não contactem! Eu esticarei esta carinha! Porque isto é uma merda! Deixem o vosso like! Pessoal favoritem! Partilhem com os vossos amigos! Já sabem! Passem no canal da raça dele! Está na minha box! E é basicamente isso! Até para o próximo vídeo! Espero que tenham gostado! E fui! Até para o próximo vídeo! FAY!